Isso que as mulheres acabaram falando, né, assim, que elas tiveram uma sobrecarga não esperada. E aí também a rede de apoio, que é o que pode evitar o adoecimento, também a gente não podia ter rede de apoio. Então, assim, esse estudo mostra também um pouco que a gente, além desse fator externo que aconteceu, a mulher fica muito a cargo do cuidado. Teve um estudo da UNB que mostrou isso, né, assim, com... eu acho excelente, né. O estudo mostrou que... o estudo de 2020... Atual. É atualíssimo e com pessoas, assim, classe média Brasília, né, mais Brasília do que outros estados. E mostrou, assim, que quanto mais a gente tem crenças romantizadas da maternidade, maior a possibilidade de adoecimento. Por quê? Porque eu vou me cobrar excessivamente a algo que eu não tenho ideia, porque a gente estuda pra muitas coisas, né. Falo que a gente se dedica a muitas coisas quando a gente resolve fazer, né. E a maternidade é uma coisa que a gente não estuda, que simplesmente, né, vai acontecendo, você planeja uma maternidade, Mas muitas mães ainda não fazem pré-natal psicológico, né, que existe, faz o pré-natal médico, mas deixa pra trás essa capacidade que tem, né, De você trabalhar as suas dúvidas, né, suas questões históricos familiares, fatores de risco... Você acha que a mulher, ela tem medo? Ela guarda muito pra ela as dúvidas? Ela pergunta pouco? Eu acho que a mulher, ela não tem muito a questão de... O estudo mostrou que 70% das mulheres tem mais propensão a ajudar os parceiros, nos sonhos dos parceiros, do que a pedir ajuda. Então, assim, é um estudo, né, assim, que foi feito com milhões de pessoas, milhões de mulheres. Então, assim, a gente sabe que a mulher, às vezes, ela tem uma propensão, talvez cultural, talvez... Fomos meio que programadas, né, socialmente, pra que cuidar, que eu falei que o cuidado é humano, mas a gente acaba vendo que o cuidado acaba ainda muito nas mãos mais das mulheres, Especialmente na educação dos filhos, né, esse estudo, inclusive, ele mostrou que na época da pandemia, né, as mulheres sofreram muito, né, Porque elas tinham, além dessas jornadas de trabalho, mesmo que no teletrabalho, né, elas tinham o trabalho de casa, Elas tinham o trabalho com a educação das crianças, porque, lembra, que fecharam as escolas, eu mesma alfabetizei meu filho, né, Então, assim, a gente percebe que acabou ficando realmente muito a cargo, por exemplo, o que eu te falei, né, eu tenho um marido médico, Meu marido tava na linha de frente do Covid, então, assim, eu fiquei sozinha, muito sozinha com as crianças, com a casa, com o trabalho, com a educação, né, Então, assim... Então, aumentou muito, né, você também trabalhou teletrabalho, imagino, e mesmo assim, Às vezes, a gente acha assim, acha não, que acho que todo mundo passou por isso, Ah, em casa você trabalha menos, na verdade, você trabalha mais, porque tem muitas coisas distraindo ali, O ambiente não é um ambiente favorável, né, o ideal, então, eu imagino que pra você também foi desafiador pra caramba esse negócio de você, tá, Além de fazer tudo que você já fazia antes da pandemia, alfabetizar seus filhos, ou seja, cuidar da questão da educação, né. E foi isso que as mulheres acabaram falando, né, assim, que elas tiveram uma sobrecarga não esperada, né, assim, E aí, também, a rede de apoio, que é o que pode evitar o adoecimento, também a gente não podia ter rede de apoio, né, Eu lembro que minha mãe é uma pessoa que muito me apoia, e ela não podia me apoiar, porque ela é idosa, né, tem 73 anos, E a gente realmente, né, não tinha empregados, não tinha familiares, a gente tava fechado ali, especialmente porque meu marido tava trabalhando, né, com Covid. É, e aí é difícil, né, porque ele tava correndo um certo risco, né, de contaminação, e aí trazer aquilo pra casa deve ter gerado uma preocupação em vocês, né. Não, e se contaminou, né, se contaminou duas vezes, inclusive, e a gente não pegou, porque a gente separou, né, assim, separou os andares de casa. É, tentou separar o máximo possível, né, Exatamente, mas, assim, a gente percebe que, querendo ou não, né, eu sei que uma fatalidade, muitas vezes, Ele poderia querer muito me ajudar e não podia, né, mas, de fato, houve uma sobrecarga, né, e a gente não sabia o tempo que ia durar. Então, assim, esse estudo mostra também um pouco que a gente, além desse fator externo que aconteceu, a mulher fica muito a cargo do cuidado, né. Tchau, 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 tchau.